Os profissionais do SESTE e SENATE foram até o posto da Polícia Rodoviária Estadual no Rio Pinheiro e Mariópolis no sábado para realizar o trabalho com os caminhoneiros. Eles entregaram kits com equipamentos e produtos de higiene, como máscaras e álcool gel, e ainda um kit com alimentos. Foi a segunda etapa da campanha Herói Caminhoneiro para valorizar o trabalho do profissional, fundamental para que a sociedade possa enfrentar este momento de pandemia. Os motoristas aprovaram a iniciativa. Nessa crise desse vírus, está ficando cada vez mais difícil e cada pouquinho cada um contribuindo. Tem que se cuidar, mas tem que trabalhar também. O Brasil não pode parar. Nós parar e o resto do caos no país todo. Esta semana, o SESTE e SENATE vai realizar a mesma operação com a Polícia Rodoviária Federal.